A resistência de bactérias a remédios convencionais desafiou cientistas a pensarem em novas formas de tratamento de doenças. Para esse médico veterinário, que atende diariamente dezenas de animais, a bioterapia foi uma alternativa para a rápida cicatrização de lesões. Um dos meus primeiros pacientes, casos cirúrgicos, era um gato que tinha sido atropelado com bastante lesões isquêmicas que cursaram com necrose tessidual. E, diante da extensão das lesões, a gente optou pela bioterapia larval como opção de desbridamento dessa ferida e descontaminação. A bioterapia é o uso de animais vivos para ajudar no tratamento de doenças. Um dos métodos usados e que é estudado aqui no Lapavete é a terapia larval, que usa larvas de moscas para acelerar a cicatrização de feridas. O uso das larvas é recomendado para pessoas que têm feridas ou animais que têm feridas e difícil a cicatrização. Que vários métodos já foram utilizados e a pessoa está sofrendo, o animal está sofrendo e aquela ferida não cicatriza. Ela remove toda a infecção da pele e ela estimula o tecido de granulação. Então, é incrível a diferença, a recuperação de quem usa. O Laboratório de Parasitologia Veterinária da UFSM é o único do país a trabalhar com a bioterapia. O uso de larvas foi a pesquisa de doutorado da Genaína, orientada pela professora Silvia. Elas estabeleceram um método eficaz para o tratamento de feridas. Dentro dos grupos que eu utilizei, eu percebi que a terapia larval, ela se mostrou mais eficiente no tratamento dessa ferida. Foi mais rápido esse processo cicatricial. Foi dentro de nove dias eu já tinha uma ferida quase completamente cicatrizada. Comparado ao uso de antibiótico, que foi um pouquinho mais lento. Então, no 15º dia eu tinha uma ferida cicatrizada. Esses são os estágios de vida de uma mosca. Depois de capturadas, elas são colocadas nestas caixas para botar em ovos. Depois de 24 horas, eles se transformam em larvas, que são analisadas em microscópio e esterilizadas. Esse é o estágio perfeito para a aplicação da terapia larval. Como é que funciona isso? A pessoa liga para cá, ou veterinário, ou médico, liga para cá. Nos, mais ou menos nos descreve como é que é a lesão, tamanho da lesão, porque a gente usa entre 5 e 10 larvas por centímetro. E aí, dessa forma, a gente faz as moscas fazerem a postura, que seria colocar em ovos. Então, nós esterilizamos esses ovos, pesamos, e aí colocamos num potinho que está aqui, né? E enviamos, então, dentro dessa caixinha com instruções. Isso quem aplica é médico ou enfermeiro ou médico veterinário. Segundo as pesquisadoras, o uso das larvas é capaz de evitar infecções graves e até mesmo amputações. A mesma técnica que é usada em animais também pode ser aplicada em humanos. Para isso, você faz um cálculo do tamanho da lesão para descobrir quantas larvas serão necessárias no tratamento. Em média, são usadas de 5 a 10 larvas por centímetro quadrado. Não tem quanta indicação de idade nem de espécie, né? Basicamente, se o animal é cooperativo, ele permite manipulação e seja uma área que permita a aplicação delas e que elas permaneçam durante o período, não tem quanta indicação. A orientação que o laboratório nos passa é que a gente faz a aplicação dos ovos e fecha-se o curativo. Espera-se 48 horas para mexer nesse curativo novamente. Enquanto isso, as larvas vão trabalhando, vão comendo tecido, vão crescendo. Após 48 horas, a gente retira esse curativo e observa os resultados. Cada aplicação pode durar no máximo 48 horas. Isso porque depois desse tempo, as larvas viram pupas, que é o estágio anterior à fase adulta. A bioterapia é uma ciência que está em expansão no mundo. E para a professora Silvia, muitos paradigmas ainda precisam ser quebrados. Essa ciência tem mais de 100 anos, então ela é utilizada há muito tempo. Só que por preconceito aqui no Brasil, ainda não tem... Não é só o preconceito das pessoas, falta de disponibilidade também. Não é só o preconceito das pessoas, mas não tem... Não é só o preconceito das pessoas, mas não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Amém.